Vamos pra tela porque a Isabela tá me chamando, minha parceira Isabela Corrêa, me chamando ao vivo direto da Expoville. Isso porque a montagem da Festa do Trabalhador já está a todo vapor. O evento, ele já tá no calendário tradicional aqui do município. E claro que a gente vai conversar com a Isabela pra saber um pouquinho mais. Tá bonito aí, hein, Isa? Boa tarde! Tá sim, Júnior. Uma boa tarde pra você e a todos que acompanham a nossa Tribuna do Povo. Nós estamos aqui na Expoville. Ao fundo vocês já conseguem ver como é que tá ficando o nosso palco. Porque por aqui, gente, vai ter muita atração musical, diversão, vai ter dupla sertaneja, pagode. Gente, não faltam aí gêneros musicais pra agradar toda a nossa população joemvilense que vai vir em peso aqui pra Expoville. Então é feito aqui os últimos ajustes, montagem de palco, porque a estrutura aqui, ela é muito grande, né? A gente vai mostrar agora, aqui um pouco mais na minha direita, como que tá aqui a elaboração, toda a questão da organização da Praça da Alimentação, de alimentação, que vai estar aqui à disposição. Até agora há pouco, no Balanço Geral, a gente conversou com o Pedro, que disse que vai ter muitas opções de alimentação. Tem pizza, pastel, um cafezinho, pra quem não larga o seu cafezinho de manhã cedo. Refri, chope, porque amanhã promete fazer um dia muito bonito e também muito quente, né? E aos pouquinhos aqui, tudo vai ficando organizado. A Expoville, ela é muito grande, vai receber várias exposições. Pra quem gosta de carro antigo, tem aquela exposição famosa, que ganha o coração de crianças, de adultos, aqueles apaixonados por carros, né? Melhor dizendo, quem que não gosta de carro. E também toda a participação das forças de segurança. Então vai ter os carros dos bombeiros voluntários, também as viaturas da Polícia Civil, Polícia Militar. É uma parceria muito bacana que acontece. Pra quem vir em busca de emprego, vai ter também o CEPAT aqui, fazendo toda aquela distribuição de vagas, fazendo orientação, pegando currículo. Tem também a emissão de documentos e também um dos serviços mais esperados, que é o de beleza. Já estão começando a montar todo o espaço de beleza, porque vai ter corte de cabelo feminino, masculino, designer de sobrancelha, esmaltação. Gente, até mesmo massagem de graça vai ter aqui à disposição de você, trabalhador, que acompanha a gente diariamente aqui na NDTV Record. Então por aqui é isso, né gente? Feito o convite, só dando mais uma olhadinha de como que tá ficando aqui a estrutura. Lembrando que é na Espoville, aqui é tudo gratuito, com exceção do estacionamento. Ele é cobrado, porque ele é um estacionamento fechado, então por isso tem esse valor que é cobrado. E também o que você consumir na praça de alimentação vai ser cobrado. Mas o valor vai ser revertido a associações beneficentes, né? que nós temos aqui na nossa Joinville. Então tá feito o convite, é amanhã, a partir de 10 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Você e a sua família são os nossos convidados especiais para esse dia do trabalhador. Júnior, eu volto contigo aí no estúdio. Certamente, Isa, certamente. Amanhã eu quero aproveitar para cortar o cabelo e nesse palco aí atrás eu toco bateria. Eu vou pedir amanhã para tocar com as bandas que estarão ali tocando, viu Isa? Amanhã o bicho vai pegar aí no palco, hein Isa? Vai sim, de novo, mas tem que se apresentar e mostrar então o teu talento, hein? Primeira festa do Juno com certeza vai ser muito bem acolhido pelos nossos joinvilenses e por aqueles que escolheram a nossa Joinville como a sua casa. Valeu, valeu Isa! Obrigado pelas suas informações. Expovilha, amanhã vou estar por lá. Sabrina, Keltrin, toda a equipe da NDTV Record presente mais uma vez nessa que é uma festa tão tradicional.